3. A Líder da Calumpe 4. A Líder da Calumpe 7. A Líder da Calumpe 11. onde é o que eu quero fazer se não é o que é melhor das chances a gente tem que o melhor fizer. Pois, esse é o campo o campo tem que comprar o campo com cartão para poderávamos um tempo de impulsão e para chegarmos ao nosso tempo. E, hoje nós, nós estamos fazendo o nosso passo a passo, o nosso passo, é o nosso passo, e a minha próxima coisa, e a minha segunda coisa, e a minha próxima coisa, e a minha próxima coisa, e a minha próxima coisa. e isso é muito difícil então. Então eu posso te dizer, que é o Brasil que eu posso dizer, e eu posso te dizer que eu estou teando de uma compra, e eu vou te dizer que eu estou teando de ver com o que você está de ver, e eu vou te mostrar um negócio que você está de ver, e eu estou teando de ver, eu vou te dar uma coisa que eu estou teando de ver, Só me notei que é o tema do programa . Então também eu tenho, aí? Eu deixo o movimento aí. Então tách愉 Satoval né? Isso é muito, certo? E euolly que eu lembro Houston, eu colhorei hoje e eu acho que não państwo, mutuou estar ali no pessoal, temמה por lá, tem Slackos tempo, eu lembro de um Level que é algo que sale. mas o que é que eu acho que é um dia para o dia para o dia para o dia para o dia e para o dia para o dia. tem o que verás que tudo tem um assunto que é fantástico e tudo que você vai ter, que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter mais, que tem que ter mais, como o que está a gente da copenda ali que tem muita alegria, entendeu? Você está todo em mistério, com que o teu corpo está bem, né? E o que ele é, é que vem a minha opinião e com que ele é muito sucesso. E o que ele tem meu comentário é comprei, e o que tem meus olhos e hein? Vamos ver o que ele tem. as perguntas que não tem de identificar os dois pontos têm que aprender, como deveria virar as coisas para ser um ponto de campo. Sim, ele era um ponto de espaço à esta, esse é um ponto de luz, porque este é um ponto de luz que ele tem atratado para ir ao público, para que você tenha feito os dois territórios. E, a partir dessa da questão, é um ponto de luz que conheci naturalmente, porque eu tenho que ter a partir de um ponto de luz que eu tenho que tirar a partir de um ponto de luz O primeiro projeto, o primeiro projeto, e que, aí é o primeiro, que é da equilibrada e o seguinte, o primeiro projeto, o mesmo que você está fazendo aqui e que você está fazendo aqui, essa do only instrumento que você está fazendo aqui, E é o máximo que está criando a ele, A,치를 ou no seu estúdio. E é o máximo que trabalhava. E eu não sei, eu entendo. Montem-o, que o tempo faz isso, que é algo que está indo sim. Uma coisa que está buscando se realmente é o que não é possível. E é o mesmo que vocês são, com os nombram. O que é esse aqui, O que é o ponto de ordem, se é um eixado, com os nossos autores e diversos, é o quadro, com os outros. Então, o que você tem? Eu acho que é o dia de pressão, ou o síndrome. O que você tem, é a dor de reality, e a dor de reality, e se troubleiste. E se desistir? Eu não tenho a cabeça, e tem o final de finalizar o tempo, mas é um estratégico que eu vou falar porque em algo como o serviço Hispano, não vai estar muito fede up. E se realmente não para fazer Só esse texto no resôpito pode ficar assistindo o processo de investimento, mesmo tempo com que esses processos fossem abaixando o que. É só porque nós sabes que estamos fazendo e que não dá, não parece nem, Nessa, é a primeira coisa que a gente gosta, é a partir de salmos deles. E, tenta dizer que não tem um bom trabalho que é o que não tem. Então, você já faz perceberem o que não tem um bom trabalho que não tem pressa. Então, eu posso falar sobre isso, mas eu posso falar sobre isso, mas eu posso falar sobre isso em alguma questão da palavra, Como ele é todo o یہ que era? Como ele não fez o bando da faça, é uma coisa que eu estou falando aqui, então é uma coisa que vô e eu sou. E o que eu estou falando aqui é algo que você orar, eu vou estar falando aqui é algo que você tem. Eu vou colocar aqui. E eu vou mostrar aqui o que eu estou falando aqui, que é isso que eu estou falando aqui. eu vou falar aqui é uma coisa que eu vou falar aqui. Vocês sabem que ele faz uma boa ideia de que ele não vai aprofundar. Ele vai fazer uma questão de problemas e deu obrigada a todos os prédios de desarrollo do preço. E! nosotros também temos aqui uma questão com o preço e o preço de um preço que nós temos aqui na questão. a pereza do resto. A pereza do resto da história, e até o próximo dia, e tem que fazer isso e o primeiro dia, porque tem que ficar com a mão com a mão e a minha família não vai funcionar. Com uma boa base, com uma espécie, com uma espécie, com umごlai, com uma boa base, com uma grande base, com um futebol emocional do mundo, com um espaço, um espaço, e um espaço, a tua grande base, e a terra, é! e este tempo é o meu amor. O que você acha que é uma vez que eu vouanesha. É isso que eu quero estar. Então eu quero mais isclava. Eu quero arrair atrás do meu corpo, eu quero que a graça esxy Roma e em baixo, e o meu telê só não vai falar com o raio de資ais. Então é só que eu quero ter o teu time, o teu dia é o que eu quero passar e. Novos e o seu time, eu tenho que ter o meu tempo, eu estou de ter que ficar somente com os meus consacri. Eu vou passar o teu teu e-tei, e se eu as queimas de vocês, grandes os pontos, que eles presteem os pontos altos e gravados, duas coisas com os que eu to relemado, e eu vou levar vários os pontos em que eu toso. E deixeismos de vocês aqui. Para eles estarem, eles estão aí, eles estão aí. E se eu vou falar o seu tempo que ele, que é o seu tempo, ele não é oFirst. Então, neste momento mostro que você vai dar o seu sabor, e isso isso é um pouco mais difícil de ficar na hora de passar a gente. Vamos lá. Então, o que os estudos agora tem que terão um investimento? Tem que estar com os investimentos que eles não fazem como a gente não estão. Mas eles estão tendo ali como o que eles sentiam que eles voltaram com a gente, então. E eles estão te fazendo o que eles falam em frente para a gente que eles estão a fazer mesmo que eu possa falar. Só que isso quer dizer, que eu não entendo que eu estou dizendo que eu queria dar uma de esperança. com os cidadãos de instrumentação superou na cadeira e em qualquer situação, superou o campo, porque está o campo da sua vida e está o campo de cantar da sua vida. Não se enlhe as pessoas, há um tempo de tempo que eu posso poderá-la, em tempo, com o campo de transporte. Nós já vai poder pegar o sentido que vai estar em contrato com as pessoas, com as pessoas, com a questão da vida, que é o campo da vida. no caso de que sejam os problemas com as outras simpáticas e見て que não hatten de lucro e cálculos, os melhores que não tiverem a postagem de lucro que não tiverem de lucro e não tiverem de lucro, porque estas são, porque estão e voltando, porque estão e voltando. Então nós estamos nos atingindo o caíno de localizações, porque sempre�ão de lucrações, quanto eu for a geração de estrangeiros, não se vai ter as interesse em frente. Quando eles estamos atingindo assistindo partidos. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é?